E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermond, que é o curso de guitarra online. E o vídeo de hoje é só uma amostra de como é que eu atendo os meus alunos. Esse foi um vídeo que eu fiz para o Glader, o meu aluno. Eu encurtei bastante o vídeo. Aqui eu estou mostrando só alguns trechos de um solo da música Amor de Primavera do Armandinho. Então aí vocês já vão ter uma ideia de como é que funciona o curso de guitarra online por dentro. Como é que eu atendo os meus alunos. Foi um vídeo que eu fiz que durou por volta de uns 15 minutos, 10, 15 minutos, não lembro bem ao certo. Mas aí eu só condensei e mostrei para vocês o produto final. Mas se te interessar em conhecer bem guitarra e aprender passo a passo, porque aí eu estou cortando o vídeo. Eu cortei o vídeo, coloquei só como é que é a explicação mais simples. Mas no vídeo que eu fiz para o Glader, que é meu aluno, eu fui parando, explicando frase por frase, nota por nota. E mostrando técnica, enfim. E é isso aí gente, espero que vocês gostem e fiquem aí com essa mostra grátis do curso de guitarra online. Então um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá legal? Clica ali naquele botãozinho vermelhinho, inscrever-se. E ativa o sininho de notificações para receber notícias aqui do canal. E não se esquece, chegando a 10 mil inscritos, olha, faltam 500 inscritos mais ou menos, para a gente chegar a 10 mil inscritos. Aí eu vou iniciar o processo do sorteio do pedal. E vai ser muito bacana, porque é um pedal muito bacana, um booster da Tony Box. Mas ele tem um drive também. E aqui na descrição também tem o link para baixar o e-book gratuito de como tirar música de ouvido. E logo mais vai ter um e-book de um guia de pedal. Tá legal? É isso aí, um abraço e fiquem aí com o solo da música Amor de Primavera, do Armandinho. Tchau, tchau! Ele é bem simples, tá? Ele é praticamente todo baseado em pentatônica e algumas frases de pentablus, né? De pentablus não, mas frases mais bluseiras, né? Ó, vou rolar aqui o som. Então vou tentar tirar esses lados. Tchau, tchau! Quer mais lento? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!